E parece agora que eles perderam o controle nessa corrida de ratos Sem muito bem quem tá na polícia, a grid ou a grada O seu lugar no grid de largada não muda nada Sobrevoo e num voo zoo onde você sobrevive Observe a ordem natural das coisas em declive Inclusive, eu te vi lá e não te vi lá Frente a frente, lado a lado, tete a tete Com os mestres das marionetes, vê se assimila Quem orquestra, quem adestra e quem tem a chave mestra Quem dilata sua pupila, quem nos aniquila from hell do céu Quebra a barreira, comunicação na torre de Babel Interferência na frequência, acorda primeiro pra realizar o sonho e a ciência Eu disparo e paro no infinito, reabasteço, sigo em frente e é bonito E as penismas se o que eu vejo eu deixo escrito E só já já pode me dar um veredito Eu disparo e paro no infinito, reabasteço, sigo em frente e é bonito E as penismas se o que eu vejo eu deixo escrito E só já já pode me dar um veredito Uns desistem, outros ficam Alguns desistem e ficam Só espaço físico, ocupam, indicam Atrás de comédia, de quem não tem da própria existência Muitas rédeas, cérebros de férias Vários vagabundos, festejando o fim do mundo Enquanto isso, o cidadão comum se sente ridículo Não encontra paz num versículo Batendo de porta em porta, debaixo do braço um currículo Família inteira num cubículo Depende do E-Card, depende do Green Card Acorda cedo Completando o círculo Vicioso, perigoso, que nem garimpar Na reserva dos cinta, larga Black e ele encanta a vida amarga Através do rap e do raga Contra todas as pragas Sem medo de quem, que nem um cão Eu disparo e paro no infinito Reabasteço, sigo em frente e é bonito E as penismas se o que eu vejo eu deixo escrito E só já já pode me dar um veredito Eu disparo e paro no infinito Reabasteço, sigo em frente e é bonito E as penismas se o que eu vejo eu deixo escrito E só já já pode me dar um veredito Enquanto o mundo muda pela música Preparo poesia de aço aqui na minha siderúrgica É um hábito noturno inspirado em Saturno E seus anéis em torno, não há retorno Eu sempre estive aqui no verbo cru que nem sashimi A verdade virá à tona através do parto Infarto do miocárdio Revolução não será televisionada E nem virá pelo rádio Metal e nox, instrumental e mental na jukebox Golpe baixo, pé de ponta que nem no boxe Prepara a esquiva Informação real pro povo à deriva Aqui na terra da terra improdutiva Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa Obrigado.